Vou chegar a mais. Oi, gente! Tudo bem? Mais um episódio desvendando programas alimentares. Mas eu estou arrumando uma coisa aqui no meu celular porque eu estou com algo novo aqui que eu não quero que fique balançando por causa do fone. Oi, Nhi! Tudo bem? E aí, galera? Bom, hoje teremos várias coisas legais. Bom, galera, é o seguinte. No episódio de hoje iremos falar sobre reintrodução roletrinta. E após teremos um bate-papo com a nossa convidada especial, Simone, que eu sou completamente apaixonada. Não sei se ela já está aqui ou não. Mas... Tá, acabou de entrar que eu vi. Oi, Si! Lembrando que você consegue conferir os outros episódios aqui no Insta ou lá no canal do YouTube. Oi, Pathy! Então, eu prefiro sempre no YouTube que está mais organizadinho, tá? Então, hoje iremos falar sobre reintrodução. E, gente, já vou dar um spoiler aqui que amanhã vai para o ar. Um post explicando a diferença entre reset e dieta. Então, fiquem ligados, tá bom? E vamos lá. Vamos começar falando que... O roletrinta, ele não é dieta, tá? Ele possui fases. Então, nós fizemos os 30 dias bonitinho do reset. E agora, temos que ir para a próxima fase. Mas, Samanta, eu ainda não emagreci tudo que eu queria emagrecer. A gente sempre escuta isso. Vou fazer 60 dias. No livro fala que eu posso. Tipo, tudo bem. O livro fala realmente que você pode fazer 60 dias. Mas, pela minha experiência, nos meus grupos de apoio, eu posso falar para vocês que 90% de quem fez isso escorregou. Escorregou legal. Não fez a reintrodução. E aí, o que aconteceu? A maioria não conseguiu voltar ao reset. Então, foi muito maçante 30 dias certinho. Tentou mais 30 dias, não conseguiu. Aí, achou muito difícil continuar mais 30 dias. Então, fica a dica. Faça os 30 dias e faça a reintrodução rápida. Existe a reintrodução lenta. Mas, como eu já disse, na minha experiência, gente, não deu certo. Com muitas pessoas no meu grupo. Então, eu nem vou falar sobre essa reintrodução lenta. Quem quiser, eu explico no direct ou no WhatsApp, tá? Então, vocês precisam entender uma coisa. Não existe liberdade alimentar sem um reset feito corretamente e sem uma reintrodução feita corretamente, gente. Por favor, lembra sempre disso. Se você ficar apenas em reset, porque você quer emagrecer, isso é mentalidade de dieta. Se você não quiser fazer a reintrodução com medo de engordar, adivinha? É mentalidade de dieta. E, gente, o Roli 30, ele não é dieta. Não gosto quando as pessoas falam, ah, tô na dieta Roli 30. Não tá na dieta Roli 30 porque não é dieta. Então, confia em mim, confia na minha experiência e faça a reintrodução rápida após os 30 dias, tá? Samanta, tá lá? Por que que eu preciso fazer essa reintrodução? Primeiro, você deu aí um reset no seu paladar, nos seus níveis hormonais, na sua saúde em geral. Então, o metabolismo tá funcionando, sua digestão, seu intestino tá funcionando. Tudo certo. Você tá dormindo melhor, acordando com mais facilidade. Então, o seu organismo, ele tá mais limpo. Aí, você precisa fazer o quê? Você precisa aprender quais os grupos alimentares que deixamos de fora esses 30 dias que eles realmente te fazem mal. Mas, Samanta, como assim? Gente, muito engraçado. Porque, assim, eu sofria com dor de cabeça diariamente. Neusaldina, todo santo dia. E aí, eu descobri, na minha reintrodução, que era por conta do amendoim. Tirei o amendoim da minha liberdade alimentar e nunca mais tive dor de cabeça. Eu descobri, também, que a minha vontade de comer, vontade e não apetite, aumentava quando eu comia muito glúten. Que a minha pele ficava horrível quando eu exagerava nos laticínios. Então, assim, a reintrodução, de verdade, eu acho um momento super, hiper, mega divertido. Eu não vejo a hora de chegar na reintrodução por causa disso. Então, você vai estar fazendo um teste com você mesmo. E o que eu sempre passo nos meus grupos de apoio relacionado a essa reintrodução rápida é da seguinte forma. Deu ali dia 30, do reset, o último dia. No dia 31, será o primeiro dia da sua reintrodução. Então, você vai manter uma base do seu prato ali, colhe 30. E nas três refeições principais, você vai colocar, três refeições principais, café da manhã, almoço e janta, você vai colocar o grupo alimentar daquele dia. Gente, não pode ser um pinguinho. Não pode ser ali um pouquinho de queijo ralado. Não, tem que ser uma boa quantidade, tá? Outra coisa. Precisa ser a mesma coisa o dia inteiro? Tipo, ah, só feijão? Não. Mas precisa ser do mesmo grupo alimentar. Então, assim, leguminosas. No café da manhã, eu coloco amendoim. No almoço, eu coloco feijão. E na janta, eu vou colocar um grão de bico. Fez a reintrodução, você vai voltar dois dias pro reset, tá? Então, 31. Reintrodução de um grupo alimentar. 32 e 33. Você está novamente no reset. Pra quê? Pra você observar aquele grupo alimentar. O que ele vai te causar? E eu tenho um diário pra reintrodução, tá? Então, me chama que eu te envio o arquivo tranquilamente. Porque tem muita coisa que você vai precisar prestar atenção. Coisa que você nem imagina, tá? Aí, o que que acontece? Nós temos alguns poréns. Porque, assim, você reintroduziu. Vamos supor. O que aconteceu até comigo na primeira reintrodução. Mas eu continuei. Você reintroduziu algo na primeira e segunda refeição. Antes da terceira refeição, você já teve algum sintoma do que você reintroduziu. Gente, não tem por que você reintroduzir na terceira. Não tem por que você reintroduzir no jantar se você já tá passando mal, tá? Não precisa comer mais aquele grupo alimentar. Então, você já vai lá no seu diário e você já nota o que esse grupo alimentar fez pra você. Segundo, se você já tem uma certa intolerância ou alergia a algum alimento, não vai ter mudado nada. Então, você não precisa reintroduzir. Então, se você tem alergia ao amendoim ou se você é uma pessoa celíaca, pra que reintroduzir aquele alimento àquele grupo alimentar, ok? Agora, tem um porém. Se você é uma pessoa que tem intolerância à lactose, mas você tem o hábito de comer alimento sem lactose, mas de origem animal, aí você vai precisar fazer a reintrodução dos laticínios sem lactose. Porque muitas vezes, o que que acontece? O problema não é a lactose. Como a nossa querida doutora Kátia Haranaka fala, que eu sou muito fã dela, é a caseína o problema. Então, faça a reintrodução dos laticínios sem lactose, tá bom? Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Samantha, observei que fiquei mal com grão sem glúten. Grão sem glúten, perdão. Porém, eu reintroduzi aveia no café da manhã, arroz no almoço e no jantar milho. E agora? Como que eu vou saber o que me fez mal? Gente, muito simples. Após a sua reintrodução rápida, você vai pegar um dia para reintroduzir cada alimento. Da mesma forma. Um dia aveia sem glúten, outro dia espera aí dois dias, vai para o arroz, espera aí dois dias, vai para o milho. Ok? Lembrando que segue a mesma regra. Nas três refeições principais, você vai precisar colocar esse item e você vai observar. Ok? Outra coisa. Gente, eu vejo muito disso. Se você nunca come alguma coisa, eu vejo muito disso com a lentilha. A pessoa come lentilha só no ano novo e quer reintroduzir a lentilha. Para quê? Então, se é algo que você come esporadicamente, de verdade, não tem por que você reintroduzir aquele alimento se você não tem essa frequência de consumo. Por quê? Porque você quer testar os alimentos que você quer colocar na sua liberdade alimentar. Faz sentido, né? Então, vamos lá. Tem também, na reintrodução rápida, você sempre tem que... Isso aqui, nossa, isso aqui é muito importante. Você sempre tem que colocar dois dias entre um grupo alimentar e outro, tá? Só que assim, se você não estiver 100% quando você for reintroduzir o próximo grupo alimentar, você vai ter que esperar. Porque se você ainda está com a dor do estômago após a reintrodução dos laticínios, você vai ter que esperar para reintroduzir o glúten. Porque como que você vai saber se o glúten vai te fazer mal se você reintroduziu ele já estando mal? Tipo, não faz sentido, né? Então, passou os dois dias e você ainda está sentindo algum sintoma? Espera. Ai, Samanta, mas quantos dias? Espera até você estar 100% para reintroduzir outro grupo alimentar. Tá bom? Gente, se tiver dúvida, pode ir deixando aí que depois eu vou ler tudo bonitinho. Então, a ordem geralmente que eles dão no livro da reintrodução rápida é leguminosas, grãos sem glúten, laticínios e glúten. Essa é a reintrodução rápida que você faz aí em 10, 15 dias, mais ou menos. Eu vou deixar uma descrição aqui no post, tá? Aí a gente precisa ter alguns cuidados. Então, vocês não podem reintroduzir dois grupos alimentares juntos. Então, nada de fazer um risoto no dia de grão sem glúten de 4 queijo. Porque aí você vai estar misturando os grupos alimentares. Não tem como. Então, toma muito cuidado com isso. E as pessoas erram muito na aveia. Porque aveia geralmente contém glúten. Eu acho que é o farelo que não tem. Então, leia o rótulo, tá? E também, para as pessoas que gostam de álcool, existe a reintrodução separadamente do álcool, se você quiser também. Mas você precisa também tomar cuidado para não misturar álcool com glúten, com o álcool sem glúten, ok? E tem a reintrodução do açúcar sozinho. Que você também precisa tomar muito cuidado para não querer tomar um sorvete, um bolo. Não, você vai estar misturando grupos alimentares. Então, é sozinho mesmo. Só o açúcar no café, mel na fruta. Só isso. Fiz a reintrodução. Anotou tudo bonitinho de cada grupo alimentar. Agora você está pronto para traçar a sua liberdade alimentar. Só que isso é assunto para outro episódio. Porque, gente, tem muita coisa para eu passar para vocês a liberdade alimentar, que é maravilhosa. Eu sou apaixonada, todo mundo já sabe o quanto eu sou apaixonada pela liberdade alimentar Roli 30. Mas eu espero que vocês tenham percebido como a reintrodução, ela é importante. Samanta, terminei a reintrodução, mas eu quero continuar nas regras do Reset. Tudo bem, liberdade alimentar é sua, você escolhe o que você quiser. Já fez as duas fases importantes, perfeito. Então, fica à vontade. Mas saiba que se você ficar no Reset por medo de engordar, é mentalidade de dieta. E aí, o que vai acontecer? Você não vai estar vivendo realmente a sua liberdade alimentar. Eu vou deixar um exemplo aqui com vocês que aconteceu essa semana. A gente começou um grupo no 1º de agosto. A pessoa tinha acabado de terminar o Reset. Ela falou, eu vou continuar com vocês. Eu, ok. Esse final de semana, a gente está no 26º dia hoje. Esse final de semana, ela comeu alguma coisa que não era permitido. E o que aconteceu? Ela perdeu todo o Reset dela. Ela teve que voltar para o dia 1º. Se lá atrás, ela tivesse feito a reintrodução, isso que ela comeu, que foi pouco, teria sido uma livre escolha da liberdade alimentar dela. Então, gente, sem a reintrodução, ela perdeu todo o Reset dela, quase 60 dias. E ela teve que começar do zero novamente. Então, imagina aí a carga emocional dela, como está a mente dela. Então, eis a importância dessas duas fases, tá? Então, galera, ó, vai deixando as dúvidas aí, que depois que eu vou chamar a Cia agora, vou chamar a Simone. E aí, deixa eu ver se a Simone está aqui. E aí eu vou ver as perguntas certinho no final, tá bom? Oi! Aguardando. Oi, maravilhosa! Oi, maravilhosa! Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Tudo bem, você? Também. Tá tudo certo aí? Aham, acho que tá bom, sim. Tá ótimo. E aí, C? Tudo bem? Ó, gente, a Simone... Eu conheço a Simone faz pouco tempo. Eu, geralmente, eu não tenho tempo de ficar entrando em Insta de todo mundo, porque é muito corrido. Mas falaram tanto da Simone no grupo, das receitas dela, que eu falei, meu, deixa eu ver quem que é essa menina. Porque as receitas eram maravilhosas que eles passavam. Eu acho que foi do creme de leite, né, Cis? Aí eu falei, gente, deixa eu ver quem que é essa menina. Gente, eu me apaixonei por ela. Nossa, vendo os stories dela, super meiga, o foco dela. Sim, apaixonante a sua paixão por isso. Meus amigos estão entrando tudo aí, ó. Olha só, que honra! Eu acho que a gente tá um pouquinho atrasada, assim, de áudio. Oci, fala pra gente um pouco sobre como foi seu primeiro reset. Então, o primeiro que eu fiz foi em agosto de 2019, que foi a Rinara, maravilhosa. Ela até tá aí, ó, na live, que é minha coach lá do Cross. Ela chegou no Cross e trouxe, né, o programa pra ser feito durante 30 dias. E, assim, é o que eu precisava pra retomar a minha vida saudável, né? Porque lá atrás eu tinha emagrecido muito. Eu sempre gostei de comer bem, né, de comer saudável. Mas eu estava um pouco fora do meu foco. Então, a Rinara chegou e me apresentou esse programa junto com a nutricionista que acompanhou o programa, que é a Lorena, lá no Ubox, né? O dia todo da Ubox fez durante esses 30 dias. E eu acho, assim, que desse de agosto pra cá, eu fui a única que manteve sempre... Porque eu mantenho o estilo Roli 30 na minha alimentação. Porque, desde então, eu tirei todo o industrializado, quase todo, né? Eu tirei quase todo o industrializado da minha alimentação, desde então. Lá atrás, quando eu emagreci, eu emagreci comendo industrializado, Eu emagreci comendo pão integral, né? Farinha, esses corpos. Mas eu era aquela magra, com a barriguinha, né? Aquela putzinha de grávida, né? Que toda quase... Tanto que hoje todo mundo me pergunta se eu fiz plástica ou não fiz plástica. É só mesmo a alimentação. Porque eu, nesses 30 dias, né? Do primeiro, Eu consegui descobrir tudo aquilo que me fazia mal, né? Tudo que atrapalhava o meu intestino de funcionar, Tudo que me deixava inchada, Coisas que a gente gosta de comer, mas não me fazia bem. Então, assim, eu consegui controlar todas as minhas coisas que eu comia compulsivamente. O queijo, por exemplo. Eu comia um queijo de semana. Então, tirar o queijo pra mim naqueles 30 dias foi a pior das piores coisas que aconteceu. Foi o mais sofrido. É, mas aí eu percebi que eu precisava tirar aquilo. Hoje, eu compro um queijo durante o mês e utilizo esse queijo pra fazer minhas receitas, né? Pra fazer meus pãozinhos, meus bolinhos, minhas coisas. Mas antes eu comia compulsivamente. Então, assim, o Reset serviu pra me salvar. Pra me... A Rinara fala que eu me descobri, me redescobri nessa vida saudável, Porque realmente eu gosto. Não, eu não... Aham. Eu não como porque eu quero ficar magra. Eu como saudável porque eu gosto. É o que eu gosto de comer. É o que eu gosto de me alimentar, entendeu? Que eu sinto prazer. Eu não como, assim, nossa, vou ter que comer isso aqui. Hoje, não. E eu aprendi a comer muita coisa, sabe? Muita verdura. Muitos legumes que eu nunca... Nem tinha provado. Hoje, eu como e eu amo comer. Como mesmo porque eu gosto. Não pra me manter magra. Emagreci muito. Foi o bônus, né? Do Reset, é claro. No primeiro, eu emagreci quase 5 quilos. Mas hoje, eu venho mantendo e treino todos os dias. E amo fazer minhas receitas. Amo compartilhar as minhas receitas, né? Eu descobri que eu precisava... A quarentena veio pra me mostrar que eu precisava compartilhar, né? Essas minhas receitas com as pessoas. Então, assim, tá todo mundo gostando. E é assim que eu tô vivendo. Tem um ano já. Nós terminamos um Reset semana passada. A Rinara fez. Pessoal que gosta muito de fazer com ela. A gente fez. Eu fiz. Todo mundo falava assim. Nossa, mas você já tá magra. Você vai fazer? Eu falei, gente. É o que eu como. Eu vou tirar de novo o queijo. Que é o queijo. Eu vou tirar o queijo. Não vou fazer receitinhas, né? Porque não pode no programa. Mas eu fiz pra ajudar todo mundo. Sabe? Que tava lá no desafio. Sim. Ajudei. Pesquisei receita. Que dava pra gente poder fazer. Pra poder compartilhar. Então, assim. Foi mesmo... Que legal. Ajudar todo mundo. Muito bom isso, né? Você tá inspirando muita gente. Eu falo que eu amo tudo que você posta. Você me inspira muitas vezes a ir treinar. Porque eu falo, putz, que preguiça. Meu, aí você vai, posta lá. Seis horas da manhã. Toda... Não sei se é seis horas. Mas é muito cedo. Aí eu falo, meu, que legal, né? Eu vou também. Então, assim. Continue fazendo isso. Porque você realmente... Parece que não. Mas a gente acaba inspirando as pessoas. Só com alguns stories que a gente compartilha no dia a dia. E essas receitas que você compartilha também é muito importante. Porque a pessoa percebe que, meu, ela tá comendo coisa gostosa. Não é aquele basiquinho. Não. Olha só o que ela tá comendo. Eu quero falar com as pessoas, com as meninas que me pedem dicas. Gente, não é só alface e tomate, né? Procura aquilo que você gosta. É claro que não é todo mundo que vai gostar de um brócolis, de uma couve-flor. Mas tem tanta coisa. Tanta coisa boa. Se você fizer a comida bem temperada. Então, assim. É se jogar nos temperos e nos sabores. Pra poder acostumar a comer, né? Porque seu paladar acostuma. Hoje... Exatamente. Uma pessoa me perguntou. Simone, mas você não tem nem um deslize? Eu não vejo nem como um deslize. Né? Às vezes me dá vontade de comer um doce. Me dá vontade de comer uma pizza. Eu vou comer. Mas, hoje, eu fico pensando assim, ó. A minha comida ia estar mais gostosa. Ia estar mais saborosa. Sério? É. Por exemplo, eu comi feijoada. Na casa do meu sonho. Aí, a minha amiga me manda a foto do prato dela. Uma bananinha feita na airfryer. Uma couve. Aquele monte de coisa que eu tô acostumada a comer. Eu falo, ah, eu queria a sua. Eu não queria essa feijoada. Mas eu comi. Mas eu gosto de comer as minhas... A minha comida colorida, entendeu? Eu gosto de comer. E o meu paladar já acostumou. E eu como feliz. Eu não como reclamando, entendeu? Eu já acostumei. Eu gosto. Você já teve essa mudança de hábito. Então, seu paladar, ele já não tá mais... Ele tá normal. Ele não ficou... Não tá estragado, entre aspas, por conta dos ultraprocessados que a maioria consome. Então, pra você, é prazeroso isso. Não é nenhum sacrifício. Eu faço prazer todos os dias. Eu todo mundo... Hoje, uma pessoa falou... Foi hoje também. Uma pessoa falou, você é a única que eu conheço que não engordou na quarentena. Pra mim, em termos de alimentação, a quarentena foi excelente. Porque eu fiquei em casa, eu pude dar melhor as minhas refeições, né? Eu pude ter mais tempo pra fazer tudo aquilo que eu queria comer, né? E tudo mais. Aí, agora a vida já tá voltando ao normal. Aí, eu já tenho que comer esquentado, né? Eu tenho que deixar mais pronto pra comer esquentado. E antes, eu tava comendo todo dia fresquinho, porque eu tava em casa. Então, assim, veio pra me ajudar. Ela me ajudou. Ela não me atrapalhou, não. E, Cí, deixa eu te fazer uma pergunta. Que nem quando você come pizza ou essa feijoada mesmo. Rola sentimento de culpa depois? Você se sente culpada? Não. Eu não me sinto culpada. Mas, às vezes, eu passo mal. Porque o meu... Você passa mal. O meu organismo não tá acostumado mais, né? Aí, eu passo... Eu não me sinto culpada, porque não é o que eu faço todo dia. Eu acho que se eu estiver ali comendo todos os dias, né? Aí, eu vou perder totalmente tudo que eu conquistei, tudo que eu venho fazendo. E é o que eu falo também. Falei com umas amigas ontem, gente. Comeu... Até fiz uma postagem, né? Sobre... Não é dieta. Tenta levar como seu estilo de vida. Se você comeu... Exato. Se você comeu, você achou assim... Ah, eu vou sair com meus amigos hoje e vou comer uma pizza. Ok. Você comeu a sua pizza no café da manhã, sua próxima refeição, toma o foco. Porque antes, lá atrás, quando eu ficava lá naquele efeito sonfono, engorda, emagrece, né? Eu imagino que todo mundo aqui já viu minha foto, né? Do antes. Era um eterno engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu não tinha esse discernimento, entendeu? Eu comia e pensava assim... Ah, eu já comi mesmo? Vou comer isso aqui de novo. Já era. Não, comeu. Ok. Próxima refeição, você retoma a sua alimentação normal, sua alimentação saudável e bora pra frente. Eu adorei esse. Na próxima refeição, você retorna a sua alimentação normal. Porque o normal é saudável, né? O normal é natural. Você volta pro normal. Comeu, volto pro normal. Aí, ó, minha prima acabou de entrar. A Regi, ela também, assim, sempre lutou, né, Regi, contra a balança. Sempre fez aquele monte de dieta. Aí, agora, ela deu a Rolitrinda. Ela fez com a gente o último, agora, que a Rinara fez. E ela tá apaixonada. Terminou e ela tá mantendo. Assim, né? Sem... Que ótimo. Industrializado. Tá tudo certo. Tá conseguindo manter. Porque é gostoso. Muito bom isso. Parabéns. Não é você comer alface e tomate. Você vai comer aquele monte de coisa colorida, gostosa, e é bom. Gostosa. É o que eu sempre falo. As pessoas, elas acham que, ai, nossa, eu vou ter que entrar nesse... Falando do Rolitrinda, mas outros programas alimentares. Meu, eu vou ficar no básico, com grelhado, com legumes. Gente, tem muita coisa que dá pra fazer que as pessoas desacreditam. E outra coisa. Só de você tirar todo esse tempero industrializado da sua alimentação, já ajuda. Já dá uma aliviada. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa. O meu esposo, ele não faz dieta. Ele não é. Ele não gosta de verduras, legumes, essas coisas. Ele come, assim, ele prova, obrigado, né? Ele não faz dieta. Mas eu mudei o tempero da minha casa, de todo mundo, né? Até pro arroz, feijão, a carne, tudo que ele e minha filha come, eu mudei. E ele emagreceu. Só de mudar esse tempero da casa, esse industrializado, eu evito o máximo usar óleo, né? Óleo girassol, esses óleos vegetais. Ele emagreceu também. De janeiro pra cá, ele perdeu 10 quilos. Isso, assim, mantendo a alimentação dele. Não é nada igual a minha, comparado, né? Mas só de eu ter tirado essas coisas de dentro da minha casa, já ajudou ele, né? Ajudou a minha filha também. Fez uma diferença pra família toda. Porque sabe o que que tem? Eu vou até falar pras pessoas, porque as pessoas não sabem, porque elas não têm o hábito de ler o rótulo. Então, o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor que a gente encontra em Sazon e outros temperos prontos, eles usam em laboratório pra causar obesidade em rato. Então, imagina você consumindo isso a longo prazo. Muito. O que que isso não faz pra você? Então, você tirou só isso da sua casa e já surtiu um efeito positivo na saúde da sua família, né? Exatamente. Ele, assim, a comida ficou totalmente mais leve, né? Mesmo macarrão, arroz, feijão, carne. O que ele e a Bianca gostam? Eu não posso obrigá-los a comer só o que eu como, né? Então, eu faço pra eles o que eles gostam. Mas aí, é com o meu tempero. Eu nunca mais comprei o extrato de tomate. Eu faço o meu burro de tomate. Então, assim, essas pequenas coisas, essas mudanças já ajudam. Igual tem uma pessoa falando aí da vaca tolada. Eu faço, eu como. Mas aí, é com os temperos naturais, né? Você não tá jogando nada ali dessas industrializadas que eu era viciada. Sazon na minha casa era de todas as cores. De todas. Então, assim, isso aí eu tirei. E só isso aí já valeu a pena pro restante da família, né? Isso é muito importante. Você está de parabéns. Obrigada. Gente, vou aproveitar pra fazer uma propagandinha da SICA. Que ela tem uma loja de biquíni maravilhoso. Que eu sou apaixonada. Como que chama mesmo, Si? É Sissi Biquínis. Gente, cada um. E é feito sob medida ainda. Então, melhor ainda. Eu sempre sou M e P. Então, assim, deu super certo pra mim. Eu amei e super indico. Si, já estamos chegando ao final. Pode falar. A gente entrou aí na live. A Pathy vem de palmito, pupunha. Eu compro dela. E faço. Fica maravilhoso. Assado. Então, onde que você é mesmo, Si? Eu sou de Patinga, Minas Gerais. Você treina onde? Qual box? Eu moro numa cidade do lado de Patinga. Eu moro... O meu bairro pertence a Santana do Paraíso. Que é do lado de Patinga. Então, assim, é tudo perto. Né, Minas? Uhum. Entendi. E qual que é o nome do seu box? Onde você treina? É... É o box. O box. Ah, o box. O box. Então, tá. Si, muito obrigada. Eu sei que quem tem filho é difícil esses horários mais tardes. Então, muito obrigada por participar. Por incentivar tanto as pessoas. Por contar um pouco da sua história. Oi? Cortou. Fui nervosa, mas passou. Deu certo. Não, é super fácil, não é? É um bate-papo super descontraído. E é o que eu falo. Só verdades. É que a gente não inventa nada. Então, não tem que ficar preocupado, né? É tudo certo. Sim, então tá bom. Muito obrigada. É o que eu vivo, então não teve dificuldade. Exatamente. Amor, obrigada. Eu que agradeço. Beijo. E não esquece de postar sempre a sua rotina, porque tá inspirando muita gente. Parabéns por isso. Beijo. Gente, vamos lá que deu meia hora aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. É assim, ela é uma musa inspiradora, eu também concordo. Tem bastante comentário. Ela realmente coloca... Gente, vai pro feed dela. Tem receitas maravilhosas. É uma querida mesmo. Bastante gente elogiando. Bom, eu acho que tinha algumas perguntas, mas tá muito lá pra cima, né? Deixa eu ver, deixa eu arrastar tudo. Não sei, não tô ouvindo. Não tô vendo, já deu aqui nossa meia hora, porque senão fica muito corrido. Quem tiver qualquer tipo de dúvida... Opa! Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me chamar no direct ou no WhatsApp. Galera, muito obrigada pela participação de todo mundo. E semana que vem estaremos aqui com mais um assunto e mais um convidado. Beijo.